Nós sabemos que não teremos recursos adicionais na saúde e, portanto, temos que fazer mais com o mesmo. Então, nós já fizemos, nesse período de um ano e três meses à frente do Ministério, uma economia de 3 bilhões e meio de reais e, basicamente, a economia está na compra de medicamentos. Se nós levarmos em conta que o presidente Michel Temer, nos últimos dias, comprou aí por volta de 2 bilhões e meio em emendas e outras proposições para garantir o voto, para impedir que ele seja processado de acordo com o pedido da Procuradoria-Geral da República, me parece que não é argumento dizer que é muito caro concluir uma fábrica de 250 milhões de reais, permanecendo em Pernambuco esse investimento e garantindo que a parte mais rentável, onde há mais investimento em tecnologia, que é exatamente na produção do fator 8 recombinante e que já é, inclusive, objeto de uma parceria para o desenvolvimento produtivo, uma PDP, entre a Hemobras e uma empresa também multinacional, que assim permanecesse. Felizmente, por enquanto, nós já temos uma eliminada à Justiça Federal de Brasília, impedindo que seja desfeita essa parceria e eu acredito que o Tribunal de Contas da União vai tomar a mesma decisão. Eu quero dizer, com todo o respeito à Vossa Excelência, mesmo com todo o respeito aos quatro ministros de Pernambuco, é que se deles depender uma decisão como essa, certamente nós já podemos contar com a parte mais rentável da Hemobras indo para Curitiba, porque até o presente momento nenhum deles se manifestou em relação a essa questão e sempre são muito mais fiéis ao acompanhamento do diário oficial do que propriamente da gestão técnica dos ministérios. Lamento que isso aconteça.